Galera, peguei um balão aqui, ó Salve, rapaziada, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Hoje eu vim atrás de roubado flecha mais uma vez, beleza? A água parece que tá bem bacana, a gente tá numa maré mais calma aí Eu espero que saia muito peixe, vou dar uma mostrada pra vocês no lugar, ó Vamos bater nessas pedras aqui, ó, beleza? Tentar um roubalinho aí, a maré tá de vazante Ela começou a vazar mais ou menos 5h40 da manhã Então eu gosto de pegar mais ou menos esse horário Vamos ver o que a gente tira aí, beleza? Vou já mostrar o material que eu vou usar pra vocês, que hoje eu trouxe dois materiais Ó, pessoal, hoje eu trouxe dois materiais, olha aí Trouxe aqui um material um pouco mais pesado Tentar começar com ele pra pegar um flecha maior aí Essa aqui é uma vara Hammer da Sight, ó Vara de 17 libras, beleza? Essa vara aqui é extraordinária, galera Vara de 6.3 E ela tem uma ação muito boa, ação rápida O cabo dela também é bem legal Casei ela aqui com uma cartilha Caius da Shimano Vou começar aqui usando, ó, um camarão maré Também já já falo desse camarão pra vocês Porque isso aqui é uma montagem que eu tô fazendo agora Esse camarão aqui, ele já vem lastreado Ele já vem com chumba aqui na parte de dentro Então facilita demais aí pra não ficar engatando Fica um anti-enrosco bem bacana, olha aí Coloquei ele com offset aqui A gente só engata o offset do lado E já fica show de bola, beleza? Então é isso aí, ó, camarão maré Nessa montagem aí Depois eu mostro ele pra vocês É... original mesmo Ele já vem com um anzol e um lastreado interno Vamos atrás de peixe Ó, o segundo conjunto eu vou mostrar aqui rapidão pra vocês Pra não perder muito tempo É aquele conjunto que geral já conhece aí É uma varia Tunisa, ó Vara Tunisa Da... da... Lumes, perdão Vara Tunisa da Lumes E o molinete aqui é um Shimano 500, beleza? O molinetezinho aí também show As linhas que eu tô usando hoje é YGK Uma de 30 libras e a outra de 14 libras O líder que eu tô usando é um 0,62 Nesse material mais pesado E na outra vara aqui, outra lá Tô usando um 0,31 Vamos ver o que a gente consegue hoje aí Se Deus quiser a gente vai acertar Esses flashes, galera Beleza? Vamos que vamos É, galera, vamos começar Vou dar o primeiro arremesso aqui Ai Vou dar o primeiro arremesso aqui Como a corrente da água tá correndo assim Vou jogar aqui pro lado direito E vou vir descendo isso assim Batendo devagar, beleza? Vai acompanhando a... Vai acompanhando a maré Vamos ver aí se a gente consegue tirar esse peixe Achei pra esse lado aqui que tá melhor Deixa eu tocar o fundo lá Deixa eu tocar o fundo e vem trabalhando Vai acompanhando a maré 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 A água tá muito suja, cara Eu vou trocar essa isca Eu vou botar uma isca mais escura Deixa eu ver aqui Ela tá sumindo já com 30 centímetros A isca já tá sumindo Vou botar uma isca mais escura aqui, rapaziada Rapidinho Vou trocar ela aqui Pessoal, eu mudei aqui a montagem Agora eu botei aqui um camarão roots Camarão de 12 centímetros Botei uma Botei um bullet de 20 gramas Que tá correndo muito Camarão de 12 centímetros da roots Vamos ver aí Esse camarão eu botei na cor roxa Bem escura, que é pra ele aparecer bem na água, entendeu? A água tá bem suja aqui Agora vai dar certo, vamos lá Deixa eu tirar esse peixe daí Um bullet de 20 gramas pra tocar o fundo Agora eu tô sentindo o fundo bacana, viu? Vou chegar perto das pedras aqui Eu já trabalho mais força Pra não tocar nas pedras Senão engata A água tá muito suja, cara Vou trocar de camarão, galera Vou botar um camarão Que eu tô acreditando muito nesse camarão Peguei ele novo lá na loja Eu espero que Ele não é o ideal pra essa cor de água Mas eu vou colocar aqui porque Vou escutar o coração Deixa eu ver aqui É um da roots também Esse camarão aqui, cara Olha só a cor desse camarão, cara Que cor de camarão é essa? Olha aí Coisa mais linda Vamos ver se a gente acerta esse flecha com ele, cara 12 centímetros também Eu tô botando só camarão grande Porque se bater É peixe grande Pode bater o pequeno também Mas camarão grande Ele acaba selecionando o peixe maior Tá bem aqui do ladinho aqui, ó Aí Bora lá Pra guerra Cara Fica muito lindo dentro da água Esse camarão Deixa eu tocar o fundo Tá correndo bastante Tô trabalhando aqui com 20 gramas E olha que essa água tá parada Mas tá correndo muito, cara Botei 20 gramas pra ver se Eu começo a sentir o fundo Galera Aê garoto Roubalo bom, cara Pesado, pesado Primeiro roubalo do dia, galera Ai, tá Vai pegar na pedra Pegou no canivete Show, cara Primeiro roubalo No camarão da Rutz Deixa eu tentar descer aqui pra tirar ele Ai, tomara que não fuja Tá Tá bem no canivete, ó Roubalinho médio Deixa eu tentar jogar ele nas pedras aqui Tá pra escapar, cara Entra aí, cara Isso Aí Primeiro do dia, galera Olha só Roubalo já lindo Calma, garoto Deixa eu pegar ele daqui Aí Aí, galera Primeiro roubalo Do dia Comendo aqui na beira das pedras Agora aqui é um perigo, meu amigo Cara Tem que caminhar aqui Na manha Tá aí o flecha, galera Uhul Olha aí Que peixe lindo, cara Olha aí Bonito o flechinho, ó Coisa linda, né Vamos soltar o bicho Vamos soltar o flecha Olha aí Olha, galera O flechinho é lindo Belo flecha Belo flecha Vai lá, garoto Vai viver, garoto Você merece demais Só traz alegria, cara Só alegria Aí Vai pra vida E vamos atrás de mais Rapaziada Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Infelizmente Não saiu mais peixe Eu bati bastante Isca mesmo Hoje eu brinquei Com os camarões Roots E camarão maré Vou já falar Desse conjunto aqui Cara Que esse conjunto aqui Me impressionou Muito bom mesmo, cara Tô brincando Como eu falei No começo do vídeo Lá com uma varinha Rame Da Site Ela é de 6.3 De 7 a 17 libras Cara, varinha sensacional Uma resposta muito rápida O peixe atacou Ela fisgou logo em seguida Varinha com design Bem bonito Você pode ver Que o design dela É bem bonito Hoje eu usei Os camarões Que eu costumo usar Que são os camarões Da maré Da Roots Vou pegar aqui Vou mostrar pra vocês Camarão da maré Da Roots Hoje bateu no da Roots Ó Esse aqui são os camarões Da Da Roots Sempre com esse diferencial Dessa cor aqui Assim E essa cor aqui Ela brilha debaixo da água É bacana demais Cara Quando desce Esse outro camarão Que eu peguei O peixe É um camarão fantástico Cara Ele tem Um realismo Debaixo da água Muito top Da maré Também é outro Que eu gosto Principalmente esse Que vem com chumbo Já Não sei se está dando Pra vocês darem uma olhada Bem aqui Vem com chumbo Esse chumbo Aqui é muito interessante Aqui vem com chumbo De 24 gramas E se você estiver Achando leve Pode colocar outro chumbo Aqui Já vem com buraquinho Pra colocar Já vem com chumbo Também Ele vem também Com anzol O anzol eu tirei aqui Pra usar com offset Mas aqui Geralmente uso com anzol Ele é assim Dessa forma aqui Já vem com anzol É bacana demais Beleza Então é isso aí Rapaziada Hoje só deu esse peixe A gente sempre está na batalha E eu estou sempre mostrando A realidade Pra vocês aí Nem sempre é dia De muito peixe Mas tem dia Que o peixe aparece Outro conjuntinho Que eu usar Era esse conjunto aqui Meu conjunto ultralático Eu acabei nem usando Conjuntinho também Bacana demais Varinha Tunisa IM8 Muito leve E o Molinete É meu guerreirinho Um Siena Esse daqui Já tem história Comigo já Beleza galera Se você tiver interesse Em material de pesca Pode passar lá Na Modo Off Eu vou estar lá Pra atender vocês Beleza Loja Modo Off Avenida Leste Oeste Avenida Principal Do Quatrac Na Avenida da Igreja Católica Beleza Só procurar no Instagram E também Modo Off Oficial Você vai logo Encontrar de cara Tem muita coisa lá Pra pescador esportivo Muita Muito material Então é isso aí Rapaziada Fiquem com Deus Você que não é inscrito Já se inscreve no canal E vamos firmar esse canal E pescar junto Beleza Tamo junto Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau